Está proibida a revista íntima realizada em mulheres. A lei vale para empresas privadas e também para órgãos e entidades da administração pública. A lei que trata do assunto foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e prevê multa de 20 mil reais. Elita Silva e Ricardo tem 47 anos e trabalha como empregada doméstica desde os 12. Há três anos, quando ela trabalhava na residência de um casal, começaram a assumir objetos como roupas, relógio e perfume. A empregadora, segundo Elita, desconfiou dela. Que esteja alguém passando por eu, que eu passei, que não tenha vergonha de dizer e nem denunciar. É para falar, porque a gente somos trabalhador honesto. Uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta última segunda-feira proíbe a revista íntima em mulheres em empresas privadas e entidades e órgãos da administração pública. De acordo com o texto, a proibição abrange tanto funcionários quanto clientes do sexo feminino, sob pena de multa de 20 mil reais. O dinheiro será revertido aos órgãos de proteção da mulher. É constrangedor e antiético, né? Às vezes a pessoa nem está levando algo e ela fica constrangida por causa das outras pessoas que estão no local. É um abuso. É um abuso de direito. E é algo totalmente invasivo. É constrangedor, né? Imagina, a gente que carrega tanta coisa pessoal na bolsa, tem que abrir, mostrar absorvente, mostrar tudo, não é legal, né? A lei, ela é fruto de lutas, de reivindicações do próprio movimento de mulheres. Ela dá visibilidade ao racismo que a gente vive, né? Que impõe a punição, que impõe o controle sobre a vida e sobre o corpo das mulheres. Porque são essas mulheres que são revistadas. São as mulheres trabalhadoras domésticas, são as mulheres negras, essencialmente, né? Que estão em maior número. Segundo o secretário de Assuntos Legislativos, Gabriel Sampaio, a revista íntima viola os direitos fundamentais da dignidade e intimidade da trabalhadora. Não se pode, a pretexto de uma proteção a um estabelecimento ou a segurança de um espaço, se violar a intimidade de alguém. A tecnologia permite que, por meio de outras tecnologias, se obtenha a segurança para adentrar nesses estabelecimentos. Então, que se possa, por meio dessas outras tecnologias, se evitar que haja o manuseio em partes íntimas de qualquer pessoa. É muito importante a gente refletir numa lei como essa, como tantas vezes o direito de propriedade se sobrepõe a um respeito aos indivíduos, respeito aos trabalhadores e às mulheres na autonomia do seu corpo.